E hoje teremos um super combate, onde a terra vai ficar pequena, porque o Hollywood Flash mais rápido irá confrontar simplesmente o Sonic da Art Comics. Então se prepare e vamos para o vídeo. Hollywood era uma criança normal, até os seus 10 anos de idade. Quando um dia, seus pais o levaram a Central City, onde ele esteve com Barry Allen e o pediu para mostrar para ele o seu herói favorito, que era o Flash. Barry Allen então, um dia, resolveu mostrar para o Hollywood, o seu ídolo, que era o Flash. Como toda criança, ele ficou muito empolgado a conhecer o Flash, e assim começou a fazer muitas perguntas para ele. Dentre elas, ele perguntou como o Flash recebeu seus poderes. O Flash então recriou toda a sala do laboratório e explicou que um raio caiu e simplesmente o atingiu junto com os produtos químicos. O Flash, que não era bobo nem nada, desejou também que isso acontecesse com ele, mas o Flash explicou que isso só aconteceria com uma chance de um em um bilhão. Mas no momento em que eles estavam conversando, um raio caiu e o atingiu também, assim como atingiu o Flash, o banhando com os produtos químicos. Então, ele acabou se tornando também um Flash, mas inicialmente ele foi um Kid Flash. Pelo Allen o levou para treinar, e posteriormente ele acabou assumindo o manto e se tornou um dos maiores heróis que a Terra já teve, o Flash. Assim como todo velocista, o Allen West também faz uso da Speed Force, o que lhe garante a ele uma super velocidade, além de usar várias outras habilidades que ele consegue com a ajuda da Speed Force. Ele facilmente consegue entrar na Speed Force, e para isso é preciso estar na velocidade da luz, para que se entre na Speed Force. E o Allen West, ele facilmente consegue chegar a isso. Uma prova disso é que ele já conseguiu superar facilmente as ondas eletromagnéticas que se propagam na velocidade da luz. Ele já passou facilmente disso. Em outra oportunidade, ele correu tão rápido, que ele simplesmente conseguiu escapar de um buraco negro. Lembrando que o buraco negro tem uma atração tão forte, que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas o Allen West conseguiu escapar. Mas na realidade, o Flash consegue ser muito mais rápido que isso. Eu vou citar os maiores feitos dele. Uma vez ele conseguiu superar a implosão de um universo. Sim, isso mesmo. Ele conseguiu ser mais rápido que a explosão de um universo. E para quem tem dúvida, quem é mais rápido, o Flash ou o Superman, o Flash já conseguiu escapar do Superman. Mesmo o Superman correndo muito rápido e ainda lançando a sua visão de calor. O Flash conseguiu escapar disso. Então isso já demonstra que é mais veloz. E ele já correu tão rápido que conseguiu derrotar o Corredor Negro. Sendo que esse corredor, o Black Race, ele não morria de jeito nenhum, porque ele era a própria morte. Então para derrotar o Corredor Negro, o Flash teve que correr milhões de anos no futuro, até o fim do universo, até o fim do próprio tempo. Levando o Corredor Negro para um lugar onde não tinha nem espaço, nem tempo. E lá ele conseguiu se livrar desse corredor. Ou seja, ele consegue correr até o fim das eras. Milhões de anos à frente. Conter uma explosão de um petroleiro, mais rapidamente do que um eletro pode pular conchas. Ele já correu mais rápido do que a sua própria sombra. Brincadeira? Uma das coisas mais impressionantes que ele fez, foi conseguir observar uma multidão de 500 mil pessoas em um pico segundo. E um pico segundo é igual a trilionésima parte de um segundo. Ou seja, 10 elevado a menos 12. O que significa que o Flash é muito, mas muito mais rápido do que a luz. Agora, o seu maior feito de velocidade foi ter salvado 500 mil coreanos de uma explosão nuclear em 00001 microsegundo. Levando em considerações o número de pessoas que ele salvou e o tempo que ele precisou para fazer isso, O Flash simplesmente teve um feito de quase 14 trilhões de vezes a velocidade da luz. Rapaz! Mas ele não só corre rápido, ele também é capaz de vibrar o seu punho à velocidade da luz e bater com a força de uma estrela anã. Para você ter uma ideia de como isso é um feito grande... Sabe o Saitama, aquele que vence todo mundo com um soco? Então, o soco do Flash foi mais forte do que qualquer soco que ele já deu até agora. E se ele vibrar a velocidades mais altas do que a luz, ele consegue dar um soco ainda mais forte do que isso. Além disso, ele é capaz de absorver e roubar velocidades, como uma vez ele absorveu a velocidade de vários velocistas para derrotar o Professor Zoom. E ele pode fazer isso através de um simples toque. E quando amplificado pela Speed Force, ele foi capaz de deixar a inércia em um ponto em que se demoraria 100 anos para piscar. Em outra situação, quando ele foi sobrecarregado com a energia cinética da Terra, ele simplesmente conseguiu ultrapassar a velocidade de um teletransporte instantâneo. Ou seja, dessa forma o Flash se tornou bem... Sem nem dizer a velocidade dele. Ele também já afirmou que poderia roubar até mesmo a velocidade do Superman, mas isso daria danos para o Superman, então ele preferiu não fazer isso. E esse é o Flash, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Sonic é o Ouriço bem conhecido por todos. Algumas curiosidades sobre o Sonic. Primeiro, ele não... Originalmente ele não é azul. Ele se tornou azul depois de ultrapassar a velocidade da UIS pela primeira vez. E isso é contado em uma história. E também ele se chama Maurício. Ou Maurício, né? Ele é um Ouriço muito veloz. E que ainda se utiliza de transformações para ficarem ainda mais poderosos. Aqui na Art Comics, o Sonic está muito forte porque absorveu muito daqueles anéis dos jogos. Ele facilmente consegue dobrar a velocidade da luz. O Sonic consegue girar tão rápido a ponto de desaparecer. E simplesmente correndo em alta velocidade, ele foi capaz de cortar um piso espesso de aço. Em outra oportunidade, ele entrou tão rápido em UQG que ele conseguiu se assistir entrando. É brincadeira isso? Ele também consegue vibrar as suas moléculas a ponto de ficar simplesmente intangível. Ele também consegue correr tão rápido a ponto de criar imagens suas posteriores. Fazendo assim que pareça que tem dois Sonics ao mesmo tempo. O Sonic também consegue cair de grandes alturas e usar o seu Spin Dash para criar ondas de choque ao bater no chão. O ataque Spin é tão forte que ele consegue atravessar rochas puras. E ele também já conseguiu salvar trabalhadores de um guindaste que estava caindo. Ele não é apenas muito rápido, mas também muito resistente. Sendo que uma vez ele já aguentou um tiro de plasma e o levantou como se nada tivesse acontecido. E ele também pode sobreviver no vácuo do espaço. O Sonic já correu 148 mil anos em um dia para convocar Sonics de várias realidades diferentes. Façam essa de no mínimo 2 bilhões de vezes a velocidade da luz. E isso em sua forma base ainda, sem a ajuda de qualquer upgrade. Quando o Sonic coleta a 7 Esmeralda do Caos, ele libera uma forma poderosíssima, Super Sonic. E com essa forma ele é capaz de voar, também de disparar raios homens direcionais. E esses raios são suficientes para destruir luas inteiras. E usando o que ele encontrou, o Super Sonic foi capaz de salvar o planeta Terra quando o Robotnik inicializou uma ruptura dimensional que iria destruir todo o universo. A energia do Caos é tão poderosa que Sonic, ao confrontar o Hyper Knuckles, foi capaz de pegar partes da realidade para usar como armas. E além disso, o choque entre o Hyper Knuckles e o Super Sonic, foi capaz de destruir uma zona inteira, uma zona do tamanho de um universo. Além disso, ele foi capaz de confrontar Enerjack. Enerjack é um ser com capacidade destrutiva de milhares de universos. Então ele é um ser mais que multiversal. Esse é o Sonic que veio para o combate, que veio para vencer. Mas será que ele vai? Vamos ver, vamos para o combate. O combate seria bem interessante. Sonic tem uma leve vantagem física, já que ele aguentou até mesmo quedas da estratosfera. Só que o Flash claramente é mais rápido, conforme os feitos mostrados até agora. Flash tem como um de seus maiores feitos ter salvado 500 mil coreanos de uma explosão e que durou microsegundos. E isso coloca mais de 13 trilhões de vezes a velocidade da luz. Enquanto o maior feito de Sonic apresentado até então chegou na casa dos bilhões de vezes a velocidade da luz. Mas o Sonic, assim como o Flash, conseguiria chegar a velocidades extremas muito rápido, já que uma vez tentaram parar o tempo, mas o Sonic mesmo assim conseguiu se movimentar normalmente. O Flash poderia até ter uma vantagem em algum momento, só que o Sonic iria ativar o Super Sonic e iria mudar o jogo. Por mais que o Flash seja poderoso, ele não daria conta de lidar com o Super Sonic, porque o Super Sonic tem um amplo poder. Primeiro, o poder do Super Sonic aumentaria e muito a velocidade dele, assim como ele ganharia outras habilidades. Ele consegue destruir luas como se não fosse nada. O Flash poderia tentar acertar ele com um soco de massa infinita, mas seria muito difícil lutando contra alguém como o Super Sonic. Além do que o Super Sonic poderia resistir a isso também. O Flash então poderia sobrecarregar-se com a Speed Force e deixar a inércia tão lenta que pescar demoraria um século. Porém, seria algo extremamente difícil fazer lutando contra alguém como o Super Sonic, que estaria muito rápido e muito poderoso, e não deixaria o Flash fazer isso. O Flash então poderia tentar roubar a energia do Super Sonic e a sua velocidade deixá-lo muito lento. Mas mais uma vez, isso não seria possível, porque seria demais para o Flash tentar roubar a energia das Esmeraldas do Caos. Ah, mas já sei. O Flash então poderia pegar a energia cinética do planeta inteiro e superar a velocidade de um teletransporte. Assim, o Sonic não conseguiria se equiparar ao Flash, já que o próprio Sonic é menos veloz que um teletransporte. Mas mais uma vez, isso iria demorar muito, e ainda que o Flash conseguisse, o Super Sonic poderia usar o controle do caos para desfazer o que o Flash fez e tirar todo o up que o Flash teria no momento. O Super Sonic tem um tempo para ficar como o Super Sonic, porém seria mais do que o suficiente para finalizar o Flash. Fora que uma coesão entre o Flash e o Sonic poderia ocasionar uma destruição de até mesmo um universo, já que quando o Sonic se chocou com o Rappinacos, foi isso que aconteceu e o Sonic sobreviveu. O Flash provavelmente não sobreviveria a isso. Ou seja, quando o Sonic está no modo Super Sonic aqui na Art Comics, ele se torna um ser praticamente multiversal. E ainda que o Flash se tornasse o Corredor Negro, que derrotou Darkseid com um golpe, o fato é que o Darkseid naquela ocasião já estava bem cansado. E mesmo assim, o poder do Super Sonic aqui é muito além do que o Darkseid estava usando naquele momento. Então mesmo que o Flash se tornasse o Corredor Negro e tentasse enfrentar o Super Sonic assim, o Super Sonic teria poder mais do que o suficiente para lidar até mesmo com o Corredor Negro. Fora o fato que o Super Sonic também já se equiparou a seres como Enerjack, que já tinha poder suficiente para esmagar milhares de universos. E uma última prova de que com o poder das esmeraldas do caos realmente o sonho que ganharia, é que o Eggman conseguiu as sete esmeraldas do caos e conseguiu um poder absoluto que o permitiu simplesmente moldar toda a realidade a nível multiversal conforme a sua própria vontade. Ou seja, isso já demonstra o potencial das esmeraldas do caos e que seria muito além do que o Flash poderia lidar. Dessa vez, realmente não iria dar por Flash. E o vencedor de hoje é... Sonic da Art Comics Sonic da Art mieli Sonic da Art Sonic da Art